Quero mandar um abraço para o nosso presidente, o Jaime Embaço, que reside lá em Palotina, mas sempre está em São Paulo, na Paulista, onde nós temos a agência Cicred. Um abraço para o senhor presidente e para todos os associados cooperados e os delegados da nossa cooperativa Cicred. Então vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigada por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, espero poder trazer o máximo de informações possíveis para ajudar essas famílias, essas mãezinhas e essas crianças, adolescentes e adultos que estão por aí sofrendo com essa dificuldade, muitas vezes. Às vezes eles ficam tão preocupados, eles ficam meio sem rumo, né? Sim, sim, com certeza. Bom, aqui nós temos várias perguntas para fazer para ela e eu quero passar para vocês também o CRP dela, que é 08 18 536. Ela é psicóloga. Você atende aonde? Eu atendo numa clínica de psicologia na rua Mambai, na rua José Teixeira Dávila, esquina. Ah, por perto do Hospital Semil? Pertinho, na rua de trás, ali um pouquinho mais para cima. Então é uma clínica de psicologia. Isso, é uma clínica que... Você não trabalha sozinha? Não, tem outros psicólogos que atendem na clínica e nós temos uma nutricionista agora também. Nossa, que bom! Olha que maravilha! Isso é muito bom! Vamos falar sobre, então, esse tema que é bastante interessante. O que é o autismo? A criança já nasce... É a mesma coisa que quando eu entrevistei a terapeuta sobre síndrome de Down, né? Já nasce assim. E muitas pessoas acham que é depois que acontece, depois que nasce. Como que é? Explica pra gente um pouquinho. Na verdade, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então a criança já nasce com autismo, né? Tanto é que um dos critérios para diagnóstico de autismo é que a criança... Esses sintomas têm o início antes dos primeiros três anos de vida da criança, né? Que é a primeira infância. O que acontece é que conforme a criança vai se desenvolvendo, esses sinais começam a aparecer, né? Algumas crianças começam a apresentar sintomas mais precocemente, já desde de bebezinhas ali de alguns meses de vida, né? Mas os pais começam a perceber conforme a criança vai evoluindo, conforme ela vai necessitando de outras habilidades aí para o desenvolvimento dela, né? Então a criança nasce com autismo, né? Ele não é adquirido, ninguém vira autista, né? A criança já nasce com autismo. É hereditário isso? Por exemplo, já falando do autismo, se a mãe tem uma criança com autismo, ela pode engravidar e ter uma outra criança com autismo ou não? Pode. Ela corre esse risco? Existem pesquisas hoje, né? Que trazem evidências fortes de que o autismo, ele é hereditário no sentido de... Como eu posso te explicar? Você tem alguém na família? Ele tem uma questão genética muito distante. Às vezes é muito distante. Ele fica muito forte, né? Então, assim, por exemplo, casos que às vezes chegam até o consultório, né? Os pacientes que procuram, tem outros casos de autismo na família, né? Então pode acontecer por uma questão genética hereditária do pai e da mãe ou por alguma mutação gênica, né? Questões relacionadas ao desenvolvimento, gravidez. É uma somatória de coisas, né? Ele é um transtorno que tem vários fatores associados, né? Ao desenvolvimento do autismo, mas a grande parte dos casos de autismo tem uma questão genética. Então vamos lá. Quando suspeitar que a criança pode ser um autista? Isso, mais ou menos que você falou ali, dois anos, três anos? Isso, por exemplo, assim, a criança, tem crianças que dão sinais mais precoces, né? Tem crianças que elas vão se desenvolvendo, deixa eu, acho que eu vou contextualizar um pouquinho melhor. O transtorno, ele afeta a parte da comunicação e da interação social e ele traz como outra característica os interesses restritos e repetitivos de comportamento. Então, por exemplo, assim, essa criança, quando que a gente vai notar, por exemplo, que existe uma dificuldade aí no interesse social ou na comunicação? Quando essa criança vai começar a falar, por exemplo. Quando essa criança vai começar a interagir mais frequentemente com outras pessoas. E a questão dos interesses restritos e repetitivos é conforme a criança vai evoluindo, você percebe. Na hora da criança brincar, por exemplo, na hora da criança no dia a dia, por exemplo, na autonomia. Então, por exemplo... Brincando com outras crianças, ela não interage normalmente? Vamos falar assim, uma criança brigona, alguma coisa assim? Assim como nós somos diferentes... Ou muito elétrica? Isso, também, depende. Assim como nós, como pessoas, temos características diferentes, crianças com autismo e pessoas com autismo, porque a gente tem adultos hoje com autismo também, são diferentes, né? Nós temos características individuais. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, essa criança, conforme ela vai se desenvolvendo, os pais começam a notar, muitas vezes, atrasos no desenvolvimento mesmo da criança. E uma coisa que os pais trazem com muita frequência é, por exemplo, o atraso na fala. Então, chega ali perto dos dois aninhos, a criança não está falando ou está falando muito pouco, essa fala, muitas vezes, não tem um sentido comunicativo, é uma fala que não tem... A criança, muitas vezes, fala, ela fala palavras, mas ela não tem um sentido comunicativo. Então, ela pode repetir palavras, ela pode falar palavras aleatórias, mas ela não necessariamente tem a intenção de se comunicar com o adulto ou com outra pessoa. É uma criança que, por exemplo, ela pode ter preferência por brincar sozinha, é uma criança que, muitas vezes, não gosta de abraço. Ela se isola fácil, então? Nem toda criança se isola, tem crianças que, muitas vezes, gostam de estar no meio de adultos ou outras crianças, mas, às vezes, elas não sabem como fazer isso. Então, às vezes, a criança vê outras crianças brincando e ela vai até ali, mas ela chega ali e ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe como proceder esse social. Fica só observando. Fica só observando ou socializa de forma inadequada, por exemplo. Então, ao invés de chegar, às vezes, interagir com a criança, ela fica olhando ou ela chega e fica parada no meio da brincadeira. Existe uma série de comportamentos que a gente pode elencar. Cada criança é diferente. E aí, existem também a questão dos interesses restritos e repetitivos, né? A criança, ela pode manifestar, por exemplo, estereotipias, motoras. Ela pode ter interesses excessivos por algumas coisas específicas, por exemplo. Tem crianças que têm hiperfoco, por exemplo, em números e letras. Então, a criança, muitas vezes, ela nem fala direito, mas ela sabe contar. Ela sabe reconhecer as letras. Então, é muito variável ou algum tipo de brinquedo específico. É muito comum que crianças, por exemplo, que tenham autismo gostem muito de brinquedos que são giratórios ou que têm peças de encaixe, por exemplo. Então, são coisas que vão destoando do desenvolvimento típico de uma criança típica, né? E a gente começa a perceber esses sinais, assim, conforme ela vai se desenvolvendo. Vamos lá, então, para mais uma pergunta. Como e a partir de que idade os pais devem procurar ajuda profissional? Então, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, conforme a criança vai se desenvolvendo, os pais começam a perceber, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquele ditado, né? Que cada criança tem o seu tempo. Não é bem assim, né? A criança, ela tem um tempo, mas existem marcos do desenvolvimento, né? Do neurodesenvolvimento que a criança precisa alcançar. Então, por exemplo, uma criança que está com 3, 4 anos e não fala, ou, né, tem uma comunicação que não tem sentido, ou que não tenha uma troca, uma interação social, por exemplo, né? Que fala uma palavra, que não consegue formular, às vezes, pedidos, por exemplo. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. E, assim, muitas vezes eu vejo as mães que chegam, né, até o consultório, ou conforme a gente vai conversando, as mães muitas vezes percebem que tem alguma coisa de diferente, os pais percebem também. Mas as mães que estão ali nos primeiros meses de vida da criança, né, os primeiros anos de vida mais atentos ali à criança, né, amamentando, trocando, cuidando, percebem que, às vezes, aquela criança é um pouco diferente, aquela criança pode ser um pouco menos responsiva, né? Tem crianças, por exemplo, que não gostam que abraça, que pega no colo, fazem menos contato visual com a mãe, por exemplo. Tem crianças que são bem reservadas, então. Na hora da amamentação. Então, tem desde crianças que são mais quietinhas, até crianças que são muito agitadas. Isso vai depender muito de cada caso, de cada criança, assim, né? E, assim, os pais, assim que notarem que a criança não está se desenvolvendo como deveria, que tem algo que não está apropriado ou adequado, é claro que a gente não compara uma criança com a outra, né? Mas existe uma faixa ali dentro dessas crianças que você vai observando que seu filho está à frente, ou um pouco atrás, ou está dentro do adequado, né? E aí os pais devem procurar ajuda. Muitas mães acabam falando, às vezes manifestando essa preocupação, comenta com uma amiga ou com algum familiar, e às vezes a pessoa fala, não, isso aí depois melhora. Quando crescer ela vai falar, quando crescer melhora isso. E não é bem assim. E acabam, né, não procurando ajuda. Ou, às vezes, falam que é um excesso de preocupação da mãe ali, em relação a essa criança que não tem nada, que está tudo bem. E aí os pais acabam não procurando ajuda, muitas vezes, né? Vão fazer esse diagnóstico mais tarde, né? O ideal é que esse diagnóstico seja feito nos primeiros dois anos de vida da criança. Quanto antes esse diagnóstico for feito, quanto antes a criança receber o tratamento adequado... Quanto mais cedo começar a cuidar, o resultado é melhor. Isso, com certeza, né? A criança com autismo, ela se alimenta bem, dorme bem? Depende da criança. E depende também? Depende também. Tem crianças que têm uma hipersensibilidade, por exemplo, alguns tipos de textura de alimento, alguns tipos de cheiro ou cor do alimento, que são crianças seletivas, né, em relação à alimentação. Tem crianças que têm o sono mais agitado, por exemplo. É muito comum que essas crianças tenham, muitas vezes, dificuldade para dormir um tempo. Agitada 24 horas, vamos falar assim, praticamente. Tem criança que é muito quietinha, às vezes é isso, é o contrário. Às vezes é aquela criança que não brinca. Umas muito agitadas, outras bem quietinhas. Isso, às vezes é aquela criança que chora pouco, brinca pouco, se você deixa ela lá no bercinho ou no carrinho, ela fica quietinha, ela não chora, ela não pede, né, pelo cuidador, pelo adulto, muitas vezes. Ou ela brinca sozinha, você dá o brinquedo para ela que ela gosta, ela brinca ali quietinha por um tempo enorme, por exemplo, né. Mas, por conta de questões sensoriais, é até relativamente comum que as crianças tenham problemas alimentares, muitas vezes, né. Não se alimentam direitinho. Então, vamos lá, gente. Quais os profissionais de tratamentos a procurar sempre que os pais acharem necessários, que desconfiam de alguma coisa, né. E onde procurar, porque eu percebo que aqui em Moarama tem muitos pais, né, que tem aí pessoas que têm suas crianças autistas, e tem muitas dificuldades, às vezes, de procurar algo na cidade de Moarama. Daí eles vão para Cascavel, eles vão para Maringá, e sabendo que aqui tem, né. E daí, qual o procedimento? É, muitas vezes a criança, ela vem, por exemplo, por encaminhamento da escola, ou ela vai para Fono porque ela está com atraso na comunicação, ou ela vai para outros profissionais, e aí eles acabam percebendo ali sinais de autismo, né, e acabam encaminhando. Mas o diagnóstico mesmo, ele é feito por um médico, né. Ele é de preferência, né, um médico especialista, né, em autismo. E nós temos aqui na cidade? Temos, temos médicos. Geralmente, o diagnóstico é feito por um psiquiatra da infância ou adolescência, né, ou por neuropediatras também, né. Temos médicos hoje se especializando em autismo também, né, por conta dessa demanda que está vindo, né. Aqui na nossa cidade, nome de quem que você lembra aí para deixar para os pais? Aqui na nossa cidade tem a doutora Camila Casarim, né, que é psiquiatra da infância ou adolescência. Sim, já entrevistei ela. Tem a doutora Leslie, que ela é... A esposa do Tiago Iriu, cirurgião plástica. Ela é pediatra, mas ela se especializou em autismo, né, e está se especializando em psiquiatria. Acredito que ela, não sei se ela já terminou. Na parte de psiquiatria infantil e transtornos do neurodesenvolvimento, né, a gente tem outros neurologistas também. E a tua formação? Eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma especialização em psiquiatria e saúde mental na infância e adolescência, e estou estudando neuropsicologia agora também. Nossa, que bom. Fica completinho, né? Isso é muito bom e os pais agradecem. Quais as maiores dificuldades da criança com autismo? Bom, praticamente nós já falamos, né, ela gosta de ficar quietinha, porque geralmente quando a gente fala de criança autista, a gente imagina aquela criança bem serelepe, né? Sim. Que vai para o colégio, que sobe nas carteiras, ou coisa parecida. E não necessariamente. Existem crianças que sim, são mais agitadas, né, mas existem crianças que são mais quietinhas. Uma queixa, por exemplo, que eu já ouvi algumas vezes no consultório, é os pais chegarem e falarem assim, ah, eu chamava ele pelo nome e ele não respondia, ficava horas brincando sozinho, você quase não escuta o barulho daquela criança em casa. É uma criança muito quietinha, é uma criança que não chama, não procura, às vezes por outras crianças, pelo pai e pelo pai, pela mãe sozinha. Porque geralmente a criança, ela, às vezes quando está chamando, está brincando, ou briga com o próprio brinquedo. Sim, sim, ou quando tem irmãos, né? Quando tem irmãos, vai montar um brinquedo que não dá certo, já briga, grita, já começa a jogar os brinquedos na parede. Isso pode acontecer também, por conta, muitas vezes as crianças com autismo têm uma dificuldade com flexibilidade e a questão do repertório de comportamentos. Por exemplo, assim, algumas crianças, ao invés de elas brincarem com o brinquedo da maneira correta, isso também é um sinal de alerta para os pais. Então, por exemplo, o carrinho, você vai brincar com o carrinho, você vai, né, para frente, para trás, você vai fazer barulho do carrinho. A criança, muitas vezes, ela vira o carrinho de cabeça para baixo e fica rodando a rodinha do carrinho. Ou ela tem lá uma série de carrinhos, ela organiza com alguma forma de categoria. Por exemplo, ela pode organizar os carrinhos por cor, ou por tamanho, ou por alguma ordem que ela estabeleça. E aí, quando você vai lá e tira aqueles carrinhos da ordem que ela colocou, ela fica muito nervosa, por exemplo, né, porque ela entende que aquela é a maneira correta de organizar ali. Então, tem o outro lado também, né. Às vezes a criança se desorganiza ali naquele processo, né. Então, quer dizer que tem organizado e tem desorganizado também. Tem. Mas eles são mais organizados. É uma característica muito comum. Mania de perfeição, vamos falar assim. Não é a perfeição, mas é o jeito deles. Eles entendem que aquele é o jeito correto de fazer. Então, quando você tira daquele jeito, eles, muitas vezes, acabam não sabendo lidar. Então, por exemplo, a criança vai lá e organiza todos os carrinhos dela por ordem de tamanho. O pai ou a mãe vai lá e guarda numa caixa o carrinho. Porque a criança, muitas vezes, tem dificuldade para lidar com isso, né. Para lidar com a visão do outro ali, de como é a maneira certa de fazer, né. Então, tem esse lado também que acaba sendo uma característica que aparece bastante nessas crianças. Pessoal, eu vou ler agora o que uma mãezinha mandou para mim. Eu falei para ela. Aliás, ela sempre pediu que eu trouxesse profissionais para falar sobre autismo. Porque ela tem um menino autista, tá? Que é a Jaqueline. O nome dela é Jaqueline. Jaqueline Marques dos Santos. E ela tem o Nicolas Felipe Marques, que tem seis anos e onze meses. Vamos lá. Bom, a minha pergunta é, o que a doutora acha dos pais que não aceitam o diagnóstico dos seus filhos? Visto que, quanto o tempo passar sem tratamento, mais difícil fica para a reabilitação da pessoa com autismo. Foi mais ou menos já que você falou, né, doutora? Os pais têm um papel fundamental na evolução do seu filho. Aonde ir depois do diagnóstico? Em que lugar, né? Lugar que trabalha com autismo? Quais os profissionais habilitados para isso? Muitos pais sabem. Sabe o que fazer. Ficam perdidos. Na Secretaria da Saúde deveriam fazer um folheto explicativo e distribuir nos postos de saúde. Isso ajudaria muito as famílias a identificarem o autismo na família. Tamires. Também é muito importante falar sobre o setembro amarelo. Já passou o setembro amarelo. Mas todos os dias é dia de falar sobre o assunto. Não temos o mês específico, né? Então, vamos lá. Onde os pais entram em depressão por não saber como lidar com o diagnóstico. Ou, muitas vezes, a mãe, principalmente, acaba esquecendo de si própria para poder ajudar o filho. Que é o meu caso. Eu acredito. Mãe solo. Cuidar do psicológico é muito importante. Agradeço imensamente a você por sempre estar engajada nessa luta junto com os pais. E a divulgação é muito importante. Obrigada por tudo. Vou assistir com certeza. E eu fico muito agradecida, Jaqueline, porque você sempre me pedindo, né? Às vezes, até a gente entrava em contato com certas pessoas, com os profissionais, mas não atendiam praticamente o nosso pedido. Mas nós tivemos aí a doutora Camila, né? Casarim. Nós entrevistamos ela já. Uma matéria muito bacana. Eu até vou procurar essa matéria e vou passar para vocês a hora que eu encontrar, porque já faz tempo. Bom, existem níveis de autismo? Você quer responder alguma coisa para a sua mãezinha? Ah, podemos retomar algumas coisas que a sua mãezinha colocou. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar para ela. Ela quer saber que caminho tomar, o que fazer, onde procurar um profissional? É, assim, no caso, o filho dela já tem seis anos, né? Ela colocou sobre os pais que negam o diagnóstico, né? Você descobriu... Será que eles têm medo da realidade? Não digo que seja medo da realidade, mas assim, como eu falei, a criança que ela tem autismo, ela não tem, muitas vezes, características físicas. Então é uma criança que vai se desenvolvendo, apresenta, às vezes, alguns atrasos, algumas dificuldades, né? A criança é uma coisa que as pessoas falam muito. O autista não olha nos olhos, olha nos olhos. O autista olha, o autista brinca. Ele presta atenção quando você fala? Presta atenção, muitas vezes. Às vezes ele não está olhando para você, mas ele está ouvindo o que você está falando. Então cuidado quando você fala as coisas perto deles. A criança escuta tudo, eles são... Eles escutam tudo. Então, assim, negar, né? Talvez seja um processo muito difícil para os pais, né? Quando você é uma mãe engravida, quando uma família faz planos de ter um filho, ela idealiza como vai ser esse parto, né? Como vai ser essa gestação, esse nascimento dessa criança, né? Que essa criança vai se desenvolver da maneira adequada, né? Que ela vai... Os pais fazem milhares de planos ali para aquele filho, criam expectativas, né? Ele dá com o processo de diagnóstico de autismo. Muitas vezes, quando eles suspeitam, as pessoas falam, não, isso aí é coisa da sua cabeça, vai passar. É só pegar mais idade. É, isso aí. Começa a se enturmar. Então, falar sobre esse assunto não é um assunto fácil. Muitas vezes, quando eles falam, as outras pessoas acabam, né? Ali, desacreditando o que os pais estão falando. E você receber o diagnóstico não é um processo fácil, né? Porque aquilo tudo que você idealizou, você já não sabe mais como vai ser, né? O seu mundo vai se tornar outro, né? No caso da Jaqueline, pelo jeito, ela é uma mãe solo, né? Ela é uma mãe sozinha. Acaba sendo muitas vezes... Muito dedicada, pelo jeito. É, acaba sendo muitas vezes mais difícil, por quê, né? Se quando tem o pai, a mãe, tem uma rede de apoio, vovó, tio, tia, já é difícil dar conta. Dividir um pouquinho, né? Com as pessoas, porque é cansativo. Sim, tem casos que a família tem outros filhos também, que o filho que teve o diagnóstico não é o primeiro filho, não é o segundo, é o terceiro filho. As outras crianças também têm necessidades específicas, né? Então, assim, o diagnóstico em si, ele não é um fim, né? Não é uma sentença para a criança, mas é entender que aquela criança necessita de algumas coisas diferentes, alguns cuidados adequados, terapias, intervenções, para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível, né? Se tornar um adolescente, um adulto, o mais funcional possível e independente possível, né? Então, assim, é um processo muito difícil para os pais. Eu acho que só quem passa por isso mesmo sabe o quanto acaba sendo difícil, né? Em relação aos níveis de autismo, né? Que você me perguntou, existem sim níveis de autismo, né? Existe o nível 1, nível 2 e nível 3, conforme a classificação de diagnóstico. E esses níveis, eles são de acordo com a necessidade de apoio que a criança precisa. Então, por exemplo, o comprometimento, né? A dificuldade na interação social, na comunicação e na interação social, os interesses restritos e repetitivos, eles são características do autismo, né? Os sintomas, como a criança vai manifestar isso, vai variar de uma criança para outra. E, por exemplo, uma criança nível 1, né? Que seria o que as pessoas falam de autismo leve, é uma criança que ela vai ter um comprometimento, né? Porém, esses sintomas acabam atrapalhando menos, vamos dizer assim, né? Acabam sendo, ela acaba necessitando de menos auxílio, de terapias, por exemplo, né? De horas de terapia. Uma criança nível 2, esses comprometimentos vão ser um pouco mais significativos, né? E uma criança nível 3, né? Que ela vai precisar de um apoio muito intensivo, vai precisar dos pais sempre presentes, terapias intensivas, né? Profissionais sempre acompanhando, né? Essa criança. Com certeza. Então, vamos lá. Existe cura para o autismo? O autismo, ele não tem uma cura, né? Porque ele não é uma doença, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, ele está ligado a como esse cérebro dessa criança funciona, né? Nós temos áreas responsáveis por diversas funções. E a maneira como essas áreas se integram e se comunicam pode ser alterada no autismo, né? Existem, o autismo em si não tem cura, mas ele tem as terapias, né? Tem acompanhamento. E ele sempre vai ter que fazer o acompanhamento? Depende da criança, assim. Às vezes sim, às vezes não? Depende de criança para criança? Depende do nível, depende de como essa criança vai se desenvolver. Quanto maior a severidade dos sintomas, né? Maiores os prejuízos, maior a necessidade dela de acompanhamento, né? Exatamente. Por que os casos de autismo aumentou tanto nos últimos tempos? Eu não sei se porque hoje o pessoal está mais ligado também na internet. E nós estamos vendo muito mais casos. Na verdade, o autismo sempre existiu, né? Assim, se você pegar relatos históricos, já há muitos anos, né? Mas não tão divulgado como agora. E não com o nome de autismo, né? Ele foi estudado, né? E aí, por exemplo, antigamente ele era dividido de uma maneira diferente. Hoje, com os critérios de diagnóstico, hoje ele é um transtorno do espectro. O que ele quer dizer? Ele vai desde... ele pega uma amplitude muito maior. Então, crianças, por exemplo, que antes eram subdiagnosticadas, né? Ou tinham diagnósticos de outros transtornos, acabaram hoje se enquadrando nos critérios de diagnóstico de autismo, né? E tem a questão da busca por informação, né? Hoje os meios de comunicação, a internet, a TV, está repleto de informações, né? Sobre o assunto, a gente tem que cuidar para que a gente tenha informações de fontes confiáveis, né? Em relação a isso. Também, hoje, os profissionais estão se especializando, estão estudando a questão do autismo mais, né? Hoje em dia, por exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, os médicos, né? Os próprios pediatras... Porque envolve todos, na verdade. E médicos, clínicos gerais, né? Porque essas crianças estão por aí, né? Elas vão passar em algum momento, talvez, pelo profissional. Professores, por exemplo, né? Tem procurado se especializar e estudar mais sobre isso. Existe uma estimativa, né? Do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, que uma para cada 59 crianças é autista, né? Nossa! Então, assim, é um número grande. Essas crianças vão passar em algum momento pela nossa vida, né? Principalmente profissionais da saúde, da educação, né? Verdade. A criança autista, ela estuda com outras crianças normais, sem problema nenhum? Isso depende, por exemplo, né? A inclusão vai depender da severidade dos sintomas da criança ali, né? Da necessidade dela, de apoio. Mas as crianças, muitas delas, acredito que até a maioria, vão à escola regularmente. Algumas têm direito a um acompanhante terapêutico, né? Um professor de apoio, né? Com diagnóstico, os pais têm direito, né? A criança tem direito de solicitar esse professor para que ele acompanhe a criança em sala de aula, faça as adaptações necessárias ali para a criança, ajude ela com as dificuldades dela. E tem alguns casos que têm um comprometimento maior e aí essas crianças acabam indo para instituições específicas que vão poder ofertar o cuidado que ela necessita, né? Durante a nossa conversa, eu percebi que não tem só um tipo de autismo, né? Tem vários. Tipo assim, né? Não é tipo do autismo, a pessoa em si. A pessoa em si. Cada um vai ser diferente. É diferente um do outro. Sim, sim. Agora, o tratamento é isso. Como você falou, é só procurar o profissional e fazer o acompanhamento. Levar a criança para uma consulta e ver o que ela precisa. Ali que ela vai ficar sabendo. Primeiro tem que levar o médico, então. Primeiro passo, sim, né? E depois o médico vai encaminhar vocês. Encaminhar para os tratamentos mais adequados, né? Os médicos especialistas, eles vão prescrever ali para um tratamento mais adequado. Então, por exemplo, ele vai avaliar uma criança, ele vai ali na conversa com os pais, ele vai avaliar a criança e vai avaliar, né? Na conversa com os pais, vai ver as dificuldades que a criança tem. Então, tem crianças, por exemplo, que vão necessitar de psicólogo, né? Tem crianças que vão necessitar de fono, fonoaudiólogo. Tem crianças que vão necessitar de terapia ocupacional, porque tem questões sensoriais. Tem crianças que vão necessitar de psicopedagogo. Tem crianças que vão necessitar de fisioterapia, porque podem ter um atraso motor. Psicomotoricista, uma atividade física, por exemplo, que o médico recomende. Musicoterapia. E aí isso tudo vai ser discutido, estabelecido com os pais, né? A quantidade de horas que o profissional entende que aquela criança necessita. E mais uma vez, a quantidade de horas vai estar ligada com os sintomas ali da criança, né? E os prejuízos, a gravidade desses sintomas, os prejuízos que ele está trazendo e podem trazer ali para a vida dessa criança, né? Então, vamos voltar um pouquinho no nosso bate-papo a respeito. A partir do momento que os pais detectarem que a criança está agindo de uma forma diferenciada, então já é bom procurar. Quanto mais cedo, melhor. Sim, sim. Assim, o diagnóstico é feito e daí é ali que começa todo o processo de tratamento, acompanhamento de profissionais. Às vezes do médico, de um psicólogo como você e de outros terapeutas no caso, outras terapias. O ideal é que o diagnóstico seja feito antes dos dois anos da criança, né? Porém, acaba sendo mais a exceção hoje do que às vezes a regra, né? Porque muitas vezes os pais ficam acanhados em procurar ajuda, não sabem aonde vai. E aí a criança vai se desenvolvendo e conforme ela vai se desenvolvendo, os pais vão percebendo mais atrasos e vão procurando esse auxílio. Mas os pais, assim, eu falo assim, as mães acho que no coração delas elas sentem que tem alguma coisa que está diferente, né? Principalmente também se ela já teve outras crianças, né? Outros filhos. Muitas vezes ela não é comparar um filho com o outro, né? Sim, mas ela já pode perceber ali que há uma diferença. Ou às vezes crianças da mesma faixa etária, por exemplo, né? Então, assim que os pais perceberem que algo pode não estar legal, que pode não estar se desenvolvendo, essa criança pode não estar se desenvolvendo da maneira que deveria. Tipo assim, tem algo anormal por aí, né? Isso, e pode não ser o autismo, pode ser um atraso, pode ser um outro transtorno, uma outra síndrome. Que pode acontecer também. Pode, pode. Eu falo assim, o atraso em si, ele é um sinal de alerta para que os pais procurem ajuda, né? Seja por autismo, seja por alguma outra condição que essa criança possa necessitar. E mesmo quando o diagnóstico, às vezes a criança apresenta sintomas ali, que o médico fica, até o próprio médico, os profissionais que acompanham ficam na dúvida se vai se enquadrar, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista mesmo ou não. E é necessário que essa criança inicie as intervenções o quanto antes possível. Porque por mais que essa criança não feche o diagnóstico, se ela tem um atraso na comunicação, isso precisa ser na fala ou na comunicação, isso precisa ser trabalhado nessa criança para que ela se desenvolva da maneira adequada. Então, com o diagnóstico ou sem o diagnóstico, os pais devem procurar ajuda, sim, né? O quanto antes possível. Porque eu acho que ali com cinco, seis meses, oito meses, eu acho que é meio difícil de perceber algo, né? O que às vezes os pais percebem é na hora que a mãe vai amamentar, por exemplo, uma criança que olha menos nos olhos, é menos responsiva, é uma coisa que às vezes os pais... Fica aquele olhar... É, não tem aquela troca. Olhando para o nada, como nós falamos. Muitas vezes não tem aquela troca ali, é uma criança que demora mais para emitir os primeiros sons, por exemplo, né? É uma criança que fica mais quietinha no berço, no carrinho, não chora, chora pouco, muitas vezes. Ou uma criança que chora muito também, né? É. O contrário também. Eu conheci. Eu conheci um menininho, chorava muito, muito, muito. Isso. Ele foi a primeira criança que eu conheci com autismo, né? Ele se pendurava nas cortinas, ele corria em cima do sofá, assim, na peradinha do sofá em cima. E com uma segurança, sabe? A gente ficava ali, a princípio, se dele cair, não, mas ele o tempo todo correndo, gritando, chorando. Isso aí já é algo bem diferenciado, né? É, existem os opostos, né? Tanto a criança muito quietinha. E também tem aquele bem elétrico. Quanto a criança muito agitada, né? Agitadinha. É. A gente precisa estar alerta aí para essas questões. Verdade. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade aí para você deixar aquele recado para os pais, vocês que acompanharam o programa da Tamiris. Hoje o nosso assunto foi sobre autismo. Sempre procuramos trazer assuntos importantes que interessam a todos vocês, né? Tanto no Paraná, aonde nós chegamos. Então, fique à vontade e deixe o seu recado. Se quiser também deixar aí o endereço da clínica onde você trabalha, fique à vontade. Obrigada, né? Agradecer pelo convite, né? Os pais que estão procurando ajuda, os pais que têm a suspeita, os pais que acabaram de receber um diagnóstico, né? Um diagnóstico não é uma sentença. Ele é o início de um universo que vai se abrir para essa criança e acreditar no seu filho, né? Acreditar que ele tem potencial para se desenvolver, né? Estar o tempo todo presente, demonstrando o seu apoio, sempre estimulando essa criança da melhor maneira possível. Procurar profissionais que tenham, que sejam de confiança, né? Que vão dar o melhor cuidado possível para essa criança. É um assunto muito amplo, né? Muito, muito... Tem muitas coisas para falar, mas estou à disposição também para responder a dúvidas, né? E qualquer coisa, Tamiris pode estar me passando e dentro do que eu puder eu respondo as dúvidas dos pais. O endereço da clínica é a rua José Teixeira Dávila, número 3400. O telefone, eu troquei o número do celular. Não tem problema, você deixa para mim daí. É, eu te mando o número daí também. Ótimo. Mas agradecer pela oportunidade, pelo convite. Você tem endereço de Instagram, Facebook, alguma coisa assim? Pode deixar. É psi.tatianecamisato. O Instagram, o e-mail é tati__camisato.com. Ótimo, assim vocês podem entrar lá também, deixar seu recadinho para ela, né? Até mesmo, às vezes, agendando um horário com ela, porque eu sei o quanto que as mães, às vezes, estão aí sedentas de saber de profissionais da cidade. Sim. Ok? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe. Amém. Tão jovenzinha, já com tanta responsabilidade aí, né? Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tão jovenzinha, já com tanta responsabilidade. Agora se crede, economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade. Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar para você do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja. São cortinas de voal, tecido misto, de linho, para colocarem na sua casa, naquela janela que está tendo muita claridade do sol, muita luminosidade. E mesmo nas portas de vidro, que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos. As nossas cortinas já estão prontas. São essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa, fácil de manusear. A manutenção é muito prática. Esta cortina que é de blackout com ilhós, ela impede completamente a claridade do sol. Ideal para você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV. A Casa Matos tem aquela cortina pronta para você chegar e levar. Mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica para colocar no seu ambiente, na sua janela ou na sua porta de vidro, você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento. A nossa culinária de hoje é vaca tolada ao vinho tinto seco. Você já comeu? Não percam, porque agora nós vamos começar a nossa receita. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar fritando a costela. Aqui eu tenho um quilo de costela bovina. Então, quando for comprar, procure comprar assim a mais novinha possível, né? Vou pegar então. Eu estou de luva. E nós vamos fritar essa costela bem fritinha. Porque nós vamos, depois, colocar os temperos. Aqui agora é você fritar bem. Bem fritinha. E para você fritar bem ela, então você vai fritar em duas etapas. Fritou aqui, separa. Daí coloca essa aqui, depois você junta tudo e nós vamos continuar o nosso processo, ok? Bem douradinha essa costela. Eu vou colocar aquele tempero que demora um pouquinho mais para fritar. Não precisa deixar também, assim, ficar bem douradinha, aquela coisarada toda, ok? Então, eu vou colocar aqui. A costela eu deixei ela bem douradinha, tá? Bem marronzinha. E é legal quando você faz a costela, porque fica aquela crosta já, né? No fundo da panela. A hora que você colocar a água, o que que vai acontecer? Ela vai soltar na carne e vai dar um sabor bem gostoso mesmo. Eu só vou aproveitar e vou colocar tomates. Você pode colocar dois, três tomates. Eu, no caso, vou colocar um só. Porque a nossa receita aqui não é muito grande também. Vou colocar o alho. E vou colocar um pouquinho de sal. Cuide sempre com o sal, viu, gente? Agora eu vou deixar ela fritar bem, para que os ingredientes, eles se integrem bem com a carne. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Não vou colocar tanto, não. Eu gosto, mas não vai ser só para mim. Aqui eu vou colocar vinho tinto, seco. E vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Nossos ingredientes aqui já desmancharam tudo. Tanto o tomate, quanto o cebola de cabeça, né? Agora eu vou deixar ferver um pouquinho. Vou pôr a água. E vou, claro, pôr a nossa mandioca. Então, muitas pessoas falam assim, ah, tem época que a mandioca não cozinha muito bem, né? Mas vamos torcer que essa aqui cozinhe bem. E agora, água. E vamos fechar a panela. Você pode cobrir. Eu estou colocando em torno de um litro, um litro e pouquinho de água, tá? Então, aqui agora, você vai fechar a panela. E marca. Vinte a vinte e cinco minutinhos. E tá tudo certo. A gente abre para conferir a carne, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha como é que está a costela. Bom, já está. É molinha. Mas nós vamos colocar a mandioca agora. Eu coloquei essa mandioca e vou colocar um pouquinho de água. Vamos fazer com que a mandioca fique bem no meio da carne. E vou colocar um pouquinho de molho de tomate. E vamos fechar a panela novamente. Gente, o vinho deixa a receita bem perfumadinha mesmo. Bem gostoso. Agora, vamos fechar a panela mais ou menos, mais uns 20 minutos. É o tempo da mandioca cozinhar. Ah, a carne nós deixamos 40 minutos, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouquinho, eu vejo como está. A nossa receitinha quase concluída. Gente, olha só que maravilha. O caldo bem grossinho. Por quê? Por motivo da mandioca, né? Então, agora nós vamos desligar. E eu vou colocar no refratário e apresentar para vocês bonito. Agora eu vou experimentar. Meu prato já está bem bagunçado. Mas eu quero mostrar para vocês. O ossinho da costela está saindo, gente. Olha só. A delícia isso aqui. Eu sempre gostei da mandioca. Mandioca com carne. É uma delícia. E nós já comemos aqui, tá? Bom demais. Deixa eu tirar o ossinho da costela. Nós deixamos 40 minutinhos, tá? Olha o ossinho da costela saindo. Olha aqui, ó. Estou soltando, saindo. Pode fazer em casa, porque eu tenho certeza que você vai agradar a sua família com a nossa culinária no dia de hoje. E o programa da Tamiris chegou ao final, mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com o programa da Tamiris somente para vocês. Beijos e abraços. Olá, meus queridos amigos do programa Canaã. Passando aqui para lembrar a você que eu estou aqui, através da TV, Rede TV, todos os domingos, após a missa aqui da paróquia São José. Espero por você. A rede TV mais apresenta Santa Missa em seu lar. Todos os domingos, às nove da manhã, direto da paróquia São José Operário. Oferecimento. Autorama Automóveis. Sua revendedora Volkswagen. Vivian Supermercados. Instituto de Pneumologia e Geriatria de Umarama. Regina Calçados. A loja que você se sente em casa. L.A. Martins Distribuidora de Bebidas. Música A loja que você sente em casa. A L.A. Martins Distribuidora de Bebidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires. E hoje é claro, quem está conosco é o Cristiano Barzon, da farmácia de manipulação Laborderme. A sua farmácia de confiança. Quando precisar manipular os seus produtos, é a farmácia de manipulação Laborderme. Que já está há muitos anos na nossa cidade. Atende toda a região, até fora mesmo, né? Até países vizinhos. Hoje nosso assunto vai ser extremamente importante. Hoje a gente conversa...